Havia um tempo em que eu vivia Um sentimento quase infantil Havia um medo e a timidez Por um lado que você nunca via Agora eu vejo aquele beijo Era o mesmo fim Era o começo e o meu desejo Se perdeu de mim e nunca mais E agora eu ando correndo tanto Procurando aquele novo lugar Aquela festa, o que me resta Encontrar alguém legal pra ficar Agora eu vejo aquele beijo Era o mesmo fim Era o começo e o meu desejo Se perdeu de mim E agora eu ando correndo tanto Procurando aquele novo lugar Aquela festa, o que me resta Encontrar alguém legal pra ficar E agora é tarde Acordo tarde Do meu lado em que eu não conhecia Outra criança, adulterada Pelos anos que a pintura escondia Agora eu vejo aquele beijo Era o mesmo fim Era o começo e o meu desejo Se perdeu de mim e nunca mais E nunca mais Amém. 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 O que eu sinto por você Vamos estar no tempo Onde a gente se vê E eu disse, desce, cedo, 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 cedo E eu disse, desce, cedo, 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 cedo Aí eu disse, desce, cedo Oh, 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 oh E eu disse, desce, cedo, 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 cedo Aí eu disse, desce, cedo, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E se faz, se faz, que nem me viu e nem me ouviu te chamar E se faz, assim, de mim, que nem se faz, com qualquer um Agora sei, passando no meu pé, me naveguei, sem matar Agora sei, 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 você porcar no papel, me naveguei, sem matar E eu acordei no botão Já sei que um é pouco e dois é bom e três é demais Eu fico louco de ciúmes e encontrei um rapaz Agora sei, você porcar no papel, me naveguei, sem matar E eu acordei no botão Na madrugada, na mesa de um bar Loiras e laranas, vem me consolar Qualquer mulher é sempre assim, vocês são todos iguais Nos enlouquecem, então se esquecem, já não querem mais aparecer Passei um pouco no papel, me naveguei, então lhe tá no meu céu Agora sei, sei, passei um pouco no papel, me naveguei, e acordei no botão Desfaz-se e faz que nem me viu, e não me ouvir te chamar Desfaz-se e de mim que nem se faz, como qualquer um Agora sei, você porcar no papel, me naveguei, tentando entrar no meu céu Agora sei, sei, passei um pouco no papel, me naveguei, e acordei no botão Já sei que um é bom e dois é bom e três é demais Eu fico louco de ciúmes e encontrei um rapaz Agora sei, passei um pouco no papel, me naveguei, tentando entrar no meu céu Agora sei, sei, passei um pouco no papel, me naveguei, e acordei no botão Na madrugada Na peça de um bar Loiras geladas, vem me consolar Qualquer mulher é sempre assim, vocês são todos iguais E se enlouquece, então se esquece, já não me querem mais, agora sei Você me dá no papel, me naveguei, tentando entrar no meu céu Agora sei, sei, você me dá no papel, me naveguei, e acordei no botão Eu vou deixar de falar no meu céu E a hora que você vai me dizer Eu vou deixar de falar no meu céu Eu vou deixar de falar no meu céu Eu vou deixar de falar no meu céu Música 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 Estrela, cobra e ela foi direto Foi no meio das aranhas pra mostrar como é que é ser Cobra com aranha Que tá pé, aranha com aranha É igual a sua cara, é minha cobra Cobra com aranha, é minha cobra Com a sua aranha Vem cá mulher, deixa a manha, vem a cobra Quer comer a sua aranha É o rock das aranhas 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 Vem cá mulher De sua grande aranha, minha cobra Quer comer a sua aranha Amém. Amém. Amém.